Pode? Pode. Olá papai, eu sou o Leandro, o Feliz Deus dos Pais. Olha aqui o cartãozinho, aqui ó. O que que tá escrito? O que que tá escrito, não é? Coloca aqui que o pessoal lê depois ó. Aqui ó, mostra aqui, aí todo mundo lê, peraí. Isso, você fez na escolinha isso aí pro papai, né? É. Olha que bonito. Sabe que eu trouxe também? Hã? Minha mãe comprou um sapato com meu pai que tá lá em cima do... De presente, né? Com o João, mas pode ser uma de guarda-roupa? Tá em cima do guarda-roupa, porque lá onde eu guardo, eu guardo no guarda-roupa. Ó, fala olhando aqui ó. Deseja a todos os papais um Feliz Dia dos Pais. Eu já falei isso. Fala de novo. Não. Aqui tá escrito um... Obrigado, Feliz Dia dos Pais. Hoje eu vou desejar um Feliz Dia dos Pais. Agradeço. Manda um beijo com os Pais Pais. Dê um like, dê um like e se inscreve no canal. É isso aí, galera. Bom dia a todos os pais aí do YouTube que acompanham o nosso canal. Aos pais pombeiros, pais aventureiros. Desejamos a todos aí um Feliz Dia dos Pais, com muita bênção. Muita paz para todas as famílias. Que Deus abençoe sempre essas preciosidades que são os nossos filhos e as nossas famílias. Um grande abraço a todos e um bom domingo. Um Feliz Dia dos Pais aí. Um Feliz Dia dos Pais. Um Feliz Dia dos Pais.